Música Pula Ah 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 Oh meu Deus Aí sim Olha os peixinhos lá Olha lá os peixinhos Eu vou cair Está cheio de peixinhos Ai Deus Ai Jesus Desce Desce E aí pessoal Beleza Cansei pessoal Atravessar a esposa aqui no corno Pessoal Estamos aqui para trazer mais um vídeo Bacana aí para vocês no canal Hoje pessoal O sol está quente que é uma beleza E nós estamos aqui em um local Bem sujo de mato pessoal Mas eu espero que dá para tirar para vocês aí Uns peixinhos bacanas Mas antes da pescaria pessoal Temos abraço especial para alguns amigos Né meu bem Temos sim Temos abraço para o nosso amiguinho Jorge Luiz Neto da Tia D Do canal do Cantinho da Tia D É isso aí E também um grande abraço aí Para o nosso amigo do canal Vídeos Ampe Brasil Um grande abraço meu amigo Temos também Um abraço para o nosso amigo do canal Nataniel Almeida É isso aí Um grande abraço E também um grande abraço para o nosso amigo aí Do canal Detectorismo RDP José Cipriano Um grande abraço para cada um de vocês Que nós falamos os nomes E você que está acompanhando Assistindo os nossos vídeos Dê uma passadinha no canal deles E dá uma força lá para a gente Beleza? E também pessoal Quero agradecer em primeiro lugar a Deus Por mais essa oportunidade Da gente estar aqui né meu bem Fazer um vídeo aí Sim Para o pessoal aí assistir Porque Deus É em primeiro lugar pessoal E também agradecer A cada um de vocês Inscritos Você que não é inscrito Que acompanha os vídeos da gente E você que não é inscrito Não perca tempo Se inscreva no canal Deixa o seu like né meu bem Sim Aquele like para fortalecer E ativa o sininho em todas Para receber as notificações do canal Então pessoal Acompanha aí Que Deus abençoe a cada um de vocês E que Deus abençoe a nossa pesca E vamos embora para pesca Acompanha aí pessoal O mato está alto Vamos ver se sai alguma coisa Vamos ver né bem Se sai alguma coisa aqui né Vamos ver se vai sair alguma coisa Para mostrar o povo hein É trem bom hein Acompanha aí galera Vem cá bichinho É coisa boa Opa Peguei 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 Chegou chegando pessoal Vem cá bichinho Chegou chegando pessoal Vem cá bichinho Chegou chegando pessoal Chegou chegando aí o Marcelo Agarrou 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 Mas escapuliu E o Mato agarrou também Soltou pessoal E virou que é a boleira pessoal Soltou E virou que é a doideira E vai voltar no zon Ei meu Deus do céu Que é isso Ossinho bonito Chegou Bonito Chegou 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 Vem É trem bom hein Senta 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 no chão Isso Agora você pode escorregar para cá que vem Nosso Deus Marcelo Ó vim Tá na água não Tá não? Pode ficar em pé aí ó Tá bem Isso Nosso Deus que é isso É trem bom hein Coisa boa Chegou chegando pessoal Ai roubou também aí Ah não brinca Puxou gostoso É pessoal Pelo menos tá puxando gostoso Ai agarrou no meu dedo o anzol É trem bom hein Agarrou no meu também É coisa boa Vem cá peixinho É trem bom Deixa eu te mostrar você para a galera É trem bom É cair hein Cheguei Chegou chegando Chegou chegando Aê pessoal Chegou chegando É um africano pessoal Uhul É trem bom Chegou chegando Ó Tem um bicho coisando aqui ó Que bicho meu bem Tem um peixe pulando aqui ó É bairro também Bairro africano Esse pulando no seco Deixa eu lá mostrar o pessoal de perto Chegou chegando pessoal Isso é sair aqui hein Ai Chegou chegando Ah o primeiro saiu pessoal É trem bom hein Eu estou até caindo aqui no barranco pessoal ó Ê coisa boa Calma bichinho Coideira que a gente arruma Que isso Ó agarrou no meu dedo também É anzol Você está querendo espetar né Aí pessoal Olha que bonito o peixe que o Marcelo pegou agora Aí pessoal ó Olha o africano aí pessoal ó O primeiro do dia hein É trem bom hein Já começou bem hein Coisa boa Deixa eu mudar a câmera aqui Para ver minha esposa lá agora ó Eu estou caindo aqui também A esposa está caindo ali de novo pessoal Ai 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 O que é isso Oito eu estou meia doidona da cabeça É coisa boa É porque está vindo bem essa grande aí viu É isso aí pessoal Primeiro saiu hein É e eu estou meia doidona aqui Ele comeu minha isca duas vezes já E eu não consegui nada até agora Ê trem bom hein É porque a bicha é grande pessoal Essas minhocas vai sair daqui hein Marcelo Vai para você ver como é que elas estão ali dentro Vai não Vai não né Ó daqui a pouco eu vou caçar minhoca aí não tem Ah foi embora Aí vai fazer igual quando eu solto os peixinhos Foi embora É Aí a minhoca também vai embora Vamos ver se sai mais um hein Tem aqui o peixinho Help help Chegamos pessoal Chegamos Ah perdeu Você viu como é que ele engoliu o anzol e soltou Perdeu pessoal É coisa boa hein Chegamos Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Aí pessoal Chegou chegando Mais um Mais um Opa Segura Aí pessoal É pessoal Peguei mais um Mais um africano pessoal Eu peguei O maçã pegou e eu peguei também É porque eu não tinha pegado não Ah meu bem que tá É uma confusão aqui nessa beira de trem Vou lá mostrar o pessoal Eu tô até caindo pessoal Porque aqui eu tô no fundo Aí pessoal Ai minha mão Ai Machucou? Despertando minha mão pessoal É pessoal Tô caindo buraco Abra a boquinha bichinho Chegou até vocês Que eu peguei Ai uai Quer pegar também Moça Ai meu Deus do céu Que dificuldade É pessoal Peguei um peixe aí ó Aí pessoal Peguei um bagre É trem bom Olha o bagre que a minha esposa pegou pessoal É coisa boa Mostra pertinho da câmera ó Peguei Olha o bagre africano aí pessoal Tô pescando lá no fundo pessoal Tá fundo aqui pessoal Um barrancão doido ali É isso aí ó E vai estar lá no meio do que troço ali Segura aqui Sandra Eu tô segurando É coisa boa Com problema não Segura aqui ó Vem cá magrinho Segura firme Ui Ai que lindo pessoal Aí pessoal ó A minha esposa segurando o peixe Que ela pegou hein Coisa boa É pessoal Eu tô caindo buraco É trem bom hein É isso aí pessoal Acompanha aí que já saiu dois hein Trem bom hein Chegou até dentro Você viu Ai que puxão que você perdeu Você viu Caramba Alá chegou sem borboa na água Olha lá Jesus Perdeu hein Perdeu um grandão Não mas ele vai vir Ele vai vir de novo Alá chegou sujou o fundo Olha lá Ele é grande Você viu Ele tá Tá faminto Os deixinho aqui tá faminto pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou Olha aí Olha aí O que que tá roubando da isca Aí meu bem Olha aí pessoal Aí pessoal Olha aí Que bonito Olha pessoal Olha que lindo que meu esposo pegou Vou mostrar direitinho Vou mostrar direitinho pra vocês É coisa boa É isso aí Marcelo Vou mostrar direitinho pra vocês Olha aí É coisa boa É coisa boa Isso aí Marcelo Você vê mim Tem até tilápia aqui ó Tem tilápia Africana Tem traíra É coisa boa Então era a tilápia que tava pegando Eu achei que era grande É era Você perdeu com uma tilápia grande aí É Mas eu vou pegar ela Tá vendo pessoal Graças a Deus Deus já tá abençoando Aliás Deus abençoa toda hora né É Só de tá respirando pessoal E Deus tá no Livrando a gente aí Dessa Desses vírus aí Dessas doenças Já é Um milagre grande pessoal Sinal que Deus é com a gente Acompanha aí hein Amém Glória a Deus Chegou chegando Tá mexendo Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando E querendo sair fora da água É coisa boa Aí Chegou chegando 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 Traíra 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 Perdeu pessoal Oh meu Deus Joga lá que ela vai voltar Eu tô falando que é traíra Joga lá que ela vai voltar Tô falando que é traíra Tá cutucando meu anzão Eu falei com você Eu não falei É grande Traíra pessoal É grande pessoal Traíra boa É coisa boa Tô acabando de falar pessoal Tem traíra aqui ó Cheguei Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegando É coisa boa É coisa boa E aquilo que eu tinha pedido Será Eu tô achando que é o que eu pedido Aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí Coisa boa Traíra É traíra Show de bola pessoal Porque é furar o olho Vai pra vida Vai pra vida E a traíra nós não vamos soltar Porque machucou hein É Soltar o bichinho E acompanha aí pessoal Vamos deixar o bichinho viver Crescer mais Isso aí Isso aí Chegou e eu gostei Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Ó o africano Africano É traíra Dá um muqueca hein Marcelo Ó Vai dar um muquecão pessoal Dá uma muqueca gostosa pessoal Olha aí pessoal É coisa boa Opa É isso aí Marcelo Já tem um muncado lá em casa Já Aí pessoal Gente Dá pra almoçar Show de bola hein Mais um africano hein Vamos sem jantar Os bagra ficando hein É coisa boa hein Olha Tô falando que um fraco Muito cheio F inqucais Com oderçamento Fruijinho Eu tô tirando um z ancho Tô chato . 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 Chegou chegando pessoal! Chegou chegando! Coisa boa! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando! Parabéns meu bem! Aqui pessoal! Olha aí pessoal! Peguei! Estilápia bonita! Coisa boa! Olha aí pessoal! Dentro do avalento aqui em baixo! Coisa boa! Olha aí pessoal! Que estilápia top pessoal! Peguei o estilápia! Trembão! Coisa boa! Linda! Ela que está roubando a isca toda! Linda! Mas ela veio! Vou mostrar para o pessoal que eu peguei uma estilápia! Trembão! Olha aí pessoal! Vai cair dentro do poço! Caiu! 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 É! Trembão deixa até cair! Quase ele escapuleu pessoal! Deixa ele até cair pessoal! Olha aí pessoal! Olha aí pessoal! Olha que estilápia bonita pessoal! Que a minha esposa pegou! É! Coisa boa! Já valeu o like de vocês aí pessoal! Está roubando isca igual um trem doido! A minha esposa foi tirar um anzol para ver se tinha isca! Está pendurada! Aí ó! Estava agarrada! Está pendurada! Acompanha aí pessoal! Aí pessoal! Olha! Com a estilápia e o maceca traíra! Olha só para você ver como é que Deus abençoa pessoal! Está linda! A traíra é uma estilápia top pessoal! Está certo! Olha que linda pessoal! Show de bola hein! Olha que linda! Já valeu o like de vocês hein! É coisa boa! Acompanha aí! Que linda né! É pessoal! O vídeo de hoje foi esse aí! No início lá saiu uns peixinhos bacanas! Aqui a minha esposa tirou essa estilápia bonita! E do mais os peixes só beliscando eram as estilápias! Roubando isca! E acabou as iscas nós vamos ter que ir embora! E é isso aí! Você que não é inscrito se inscreva no canal! Deixa o seu like para dar uma força para a gente aí! Compartilhe nossos vídeos! E o nome daquelas pessoas que a gente mandou abraço vai estar na descrição desse vídeo o link dos vídeos deles! Então pessoal! Um grande abraço bem apertado para cada um de vocês! A pesca foi boa né meu bem! Foi boa! Gostei! Mostramos vocês aí! Muito boa! Uma treirinha né! Uma treirinha! Uma eu deixei cair dentro da água! Escapuliu uma! Escapuliu! Oh Deus! Fazer o que né pessoal! Mas aí saiu os bagrinha africano! Essa estilápia top de linha que a minha esposa tirou! Ela estava agarrada no azar! Você não viu não? Não! Na hora que eu fui olhar seu anzol! Foi olhar pessoal! Se tinha isca no anzol ela estava agarrada! É! Coisa boa hein! Coisa boa hein pessoal! Então pessoal! Fique todo mundo com Deus! Um abração bem apertado! Eu espero que vocês gostaram desse vídeo! E até o próximo vídeo se Deus quiser! Valeu pessoal! E fique todos com Deus! Fique todos com Deus! É coisa boa! Show de bola! Fique com Deus pessoal!